...para poder estar presente, que está tentando liberar um corpo lá em Fortaleza, não é minha? Agora farei a leitura da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária, primeiro período legislativo do ano 2016, da 17ª Legislatura da Câmara Municipal do Pentecoste, Ceará. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2016, às 9h30, no Salão 9 da Câmara Municipal do Pentecoste, cito a rua Doutor Moreira de Azevedo, nº 352, na cidade de Pentecoste, reunir-se em sessão ordinária a Câmara Compostos 0 a 2. Antônio Valdelar Estragos, que vinha em pessoa o presidente, Márcio Cardel de Pablo Ladislau, vice-presidente, Antônio Manuel de Almeida Forte, Daniel Pessoa Gomes da Silva, Francisco Sampaio Vasconcelos, José Rebeiro de Saldane, José Sérgio Campelo Reio, José Valdez da Silva Mota, José Xavier Filho, Luiz Pereira Ginho, Maria do Carmo Sampaio Almeida, Vicente Paulo Sousa e Silva. Deixou de comparecer o vereador Carlos Roberto Sousa, Neto Leite. Havendo número legal, havendo coro suficiente, a senhora presidente declarou a oitava sessão ordinária do primeiro período desse ativo que constou o seguinte expediente, chamar-se, senhores vereadores, leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Continuando, a senhora presidente comunicou, constará na pauta do dia, a moção de aplausos número 1, 2016, em alusão de mensagem 15 anos da Escola Vicente Feijão de Mello, em Tepetoxa. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Em seguida, a senhora presidente solicitou, senhores vereadores, cinco minutos para que o senhor Cláudio Cavalcante possa fazer uso da tribuna, que foi concedido. O senhor Cláudio Cavalcante agradeceu a oportunidade, disse que é diretor do Instituto Profissionalizante Peter Costa e PROC, que tem com finalidade promover cursos profissionalizantes para jovens e adultos a partir de 16 anos, promou que tem curso de eletricista, predial e residencial, curso de bombeiro e hidrossanitarista. Continuando, falou que tem um projeto para fazer um curso de soldado elétrico, pediu ajuda aos vereadores para realizar o curso, pois o curso já está na mídia e vai iniciar-se no dia 23 de abril. Ao finalizar, agradecer a compreensão de todos. Continuando, a presidente facultou a palavra aos senhores vereadores, que fizeram uso da tribuna segundo os vereadores. Vereadores da Zin Xavier Filho, parabenizou o colega Cláudio Cavalcante pela iniciativa do curso para profissionalizar as pessoas. Falou ao colega Vicente que a forma como está propondo, através da ação social, a Prefeitura levar esses cursos até os jovens, que estão precisando entrar no mercado de trabalho. Continuando, perguntou ao doutor Vicente, como está o andamento do projeto de dominação pública, pois continuam acontecendo os mesmos abusos. A colega se joga a pessoa para a Prefeitura resolver, e o mesmo acontece na Prefeitura. E o povo fica sem saber a quem se dirigir para resolver o problema. Luiz Pereira Gil, Buri, parabéns ao amigo Cláudio, pelo seu trabalho. Diz que a administração já conhece o seu trabalho há muito tempo, e a Prefeitura já era para ter contratado esse serviço. Pois assim era uma maneira de ajudar esses jovens. Diz que a boa proposta era do Vicente para fazer um projeto, para ajudar. Sugeriu também que procuramos o deputado da agente para pedir ajuda. O povo falou que sempre cobramos abastecimento de água para a comunidade de Coelho. E agradecer a administração e o secretário da Agricultura, que mandou fazer o serviço, se hoje a comunidade está com água encanada. Continuando, cobrou o requerimento que fez, pedindo para tapar o rompimento da parede do açude de Coelho, que até agora não foi feito. É preciso que faça para se ver se ficar completo. Lamentou a falta de interesse da administração pelos alunos deste município, que falou que os alunos da Santa Luzia e do Sagrado, passaram o assinamento para o colégio de ondas lotado. E com o fim de traseiro quebrado, que achinou o que é feito com o dinheiro que vem para a educação, e não conseguem o transporte. Continuando, parabéns ao trabalho promotor do nosso município, e finalmente as pessoas que passaram no concurso. Fossem votados. Como o irmão falou, é espetáculo da comunidade da Água da Porta, disse que foi cavado os poços do rio e foi colocada água para... Boa parte da comunidade. Pediu também para colocar o lampre de todos os povos da comunidade da Água da Porta. Vereador Vicente de Sousa, parabéns aos cidadãos, claro que é o valgante, por fazer um trabalho que é da ação social e da prefeitura. Quer arranjar emprego e renda para os pentecostes. Pediu apoio aos colegas. Para a próxima semana aprovar o Instituto como de interesse público. E se possível, vamos apresentar um projeto para indicar para a prefeitura se conveniar com esse Instituto. Continuando, parabéns ao doutor Lucidio por fazer cumprir a lei e mandar convocar as pessoas que passaram no concurso público. Em seguida, registrou uma notícia que eu vi no bloco, notícia do pentecostes. Mais uma vez, os alunos deixaram de ir à escola por falta de gasolina no ônibus. Sem a vergonha para o município, é caso de improbidade. Continuando, informou que hoje está sendo licitada a obra do Bueno e da Eva Moura, que vai informar qual foi a empresa que ganhou. Pois cobrou muito. Ao finalizar, falou uma relação ao projeto de iluminação curta. Tem exploração sobre alguns pontos do projeto, como valores de arrecadação e iluminação curta. Então, deve ser parte de uma própria iluminação, que o município pedagógico vai ser responsável pelo serviço de iluminação. explicou também que na lei vai ficar bem claro que não vai existir iluminação à comunidade, não vai pagar a taxa sobre a leitura. Bimestral, a taxa vai ser dividida por meios. Para existir na ação, sobre os valores pagos antes e como vai ficar o novo projeto. Falou para o colega que o projeto está bem, para o diálogo. O vereador Sérgio Conteiro falou ao colega Vicente que aprovou o projeto de iluminação curta. Mas disse que ele tem mãos no projeto melhor. É o nosso município para o Estado. Diz que participou de uma reunião com o vereador Roberto Cobert, contra a lei. E entrou com pedido plebiscito para a população decidir a quem quer que a concessão da Correia se continue com os estrangeiros do bonde para o Estado. Informou que temos até junto para ser renovada essa concessão. Pediu apoio dos colegas que faz entrar com esse pedido de plebiscito. Continuando pediu ao secretário de obras que venha agilizar o serviço que ficou pela metade, lá no bairro da Pedreira. Colocou os campos, mas ficou aberto a válvula. Pediu que a empresa que ganhou a licitação da creche do bairro da Pedreira para dar início à obra, pois a população precisa dessa creche. O seu nome para atender as crianças, Alvin Azar, falou sobre a CPI. Que é seu bem constitucional, pois pesquisou na CPI. A CPI tem que ter um número de membros e pediu ao vereador Vicente para ficar nove ou onze, para que não venha a dar problemas. O vereador Daniel Gomes falou sobre a inuminação pública e disse que defendemos a proposta da não cobrança da taxa de inuminação pública. Espero que em qualquer alteração que possa ser feita, não venha a responder palatórios com parte da administração em atribuir responsabilidade para essa casa. Falou que o nosso problema não é a oferta de serviço em uma inuminação pública com ruas e avenidas escuras. E sabemos que consta a avenida Avelã José de Borba, nas conselhas em ato de Marte Bandeira, e outros serviços são responsabilidade da Prefeitura. Continuando, falou algo muito sério, que é difícil acreditar no processo de renovação, de concessão. Extremamente sério, que vai envolver o Estado do Ceará. E muitas vezes não há acompanhamento com prioridade de medidas, e disse que o consumidor desse livro foi para poder... Falou ainda ao vereador, disse que eu pego que vai ficar debendo apoio na questão do número de componentes da CPIs. Disse que a CPIs já está instalada, e hoje temos a primeira reunião. Não dá para questionar. Podemos discutir essa possibilidade em futuras CPIs. Continuando falando com relação à despesa pública, precária, com várias reformações da população, convidou os colegas para audiência pública sobre saneamento básico, para debater sobre o abastecimento d'águas, e outro também de sanitário, e outros assuntos de interesse da população. Falou que eu tenho vontade de ver uma matéria dizendo que aquelas 10% da venda garantida para saneamento básico foi efetivamente contratada pelo município. Porque não tinha projeto. Continuando, falou que não acaba... Que acaba de ser anunciado que o município comprou mais uma caçamba. Imagina que tenha sido por convênio e é mais uma caçamba usada regularmente. Tudo isso por preocupar. O que nos preocupa, obras paradas, e a desculpa que tem é que não tem dinheiro. Continuando, falou a reunião que acontece com o doutor Roussín, que foi preciso mais uma vez da integração do promotor, para que a lei seja cumprida. Parabenizou o jovem Joaquim Neto e os demais jovens pela reivindicação para assumir e prestar serviço à população, que deram uma verdadeira audiciada ali. Ao finalizar, falou que o que queremos é um compromisso de seriedade nas atitudes. Onde é o dia? Costou a votação, a moção de aplausos nº 1, de 2016. Em alusão ao aniversário de 15 anos da Escola Vicente Feijão de Mérida, em Pentecostes. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Pelo senhores vereadores, nada bem mais a tratar, senhora Presidente declarou encerrada a sessão do que para constar a lavoura presenteada. Sala das sessões da Câmara, em Escola de Pentecostes, 31 de março de 2016. Gostaria de saber, senhores vereadores, se por isso que ocorreu na sessão e se a atitude está aprovada. Comitado. Aprovado por unanimidade. Vou voltar ao processo agora. Eu não sei. Eu comecei, comecei, não. Está votado, está votado, está votado. Eu vou falar que estou ouvindo. Ordem do dia, requerimento nº 1, de 2016, que pede a manutenção do Sistema de Iluminação Pública da Avenida José de Volva Vasconcelos, da Avenida Dantabedão José de Guimarães e da Avenida Antônio Martins Bandeiras e Rua Deputado José Gomes da Silva, Zona Urmada de Pentecostes, autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Projeto nº 8, de 2016, altere e acrescenta o executivo da Lei Municipal nº 537, de 2002, de 26 de dezembro de 2002, da Lei Municipal, de 6 de junho de 2005, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública, CRP, previsto no artigo 149-A da Constituição e das outras prioridades. De autoria do vereador Vicente Luzusa. Esses dois projetos estão sendo apresentados. E eu gostaria de saber se a Comissão de Constituição e Justiça não tem nenhum projeto que tenha necessidade de aparecer para a gente votar na ordem do dia para a votação. Não tem nenhum. Ontem eu passava o dia todo, mas realmente tem que fazer assim mesmo. Mas a gente está na época de se reunir mesmo. Vamos acumular muito. Até hoje é o seguinte, quarta e quinta e seis de cada semana da CPI, eu vou ficar direto aqui. Toda quarta e quinta e seis de cada semana da CPI, vocês estão se referindo ao qual é a Comissão de Constituição? Ah, é a Comissão e Justiça. Pois é, aí dava. Vamos dar ver o Zezinho. Se tivesse, não, aí é o Zezinho Zé. O Zezinho Zé, não. O Zezinho Zé, não é o Zezinho Zé. O Zezinho Zé tem o outro. O Zezinho Zé, não é o Zezinho Zé. O Castro. Mas o Daniel Castro saiu. Não, ele saiu não. Saiu lá a obra. Ele estava na ordem de volta. Agora disse, não. Então pronto, então só era eu mesmo. É que não tem um jeito. É o seguinte. Ele volta bem na despedida da Dilma. O Zezinho Zé, não é o Zezinho Zé, não é o Zezinho Zé. Ela perdeu na... Ela perdeu na... Ela perdeu... Ela vai passar. Eu tenho impressão que o Chico Miguel não veio pelo caso de estudo ele. O carrinho dele é baixo. Segundo o que o Daniel Jardim falou, e a esposa do Chico Miguel tinha mandado para ele a mensagem, que nenhum carro dos alunos pode levar ninguém. Os rastros estão cheios. Oh, que coisa boa! A palavra da facultade dos senhores vereadores, na qual fará os vereadores Daniel Gomes. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar as assentistas e as senhoras vereadoras. Cumprimentar os assentistas e as vereadoras. Cumprimentar todos aqui no plenário e os que acompanham os trabalhos da Câmara do Pentecoste. Meus amigos, eu tenho hoje encontrado essa pergunta. Alguns temas, em nossa concepção, são de extrema relevância para o nosso conhecimento. Primeiro, nós gostaríamos de passar para os demais colegas, especialmente aqueles que não puderam... Aqueles que não puderam permanecer ontem aqui na casa. Ontem nós tivemos uma audiência pública que debateu a questão do saneamento básico aqui no município do Pentecoste. Foi um momento extremamente importante porque conseguimos reunir na casa praticamente todos os homens que estão envolvidos na temática. Principalmente os homens locais. A gente registra com satisfação a questão da representação da Prefeitura Municipal do Pentecoste. A gente teve aqui o secretário do Meio Ambiente, Zé Filho. Teve aqui o pessoal do Conselho de Cidades e da Cidade, o Conselho de Saneamento Básico. A gente teve também presente aqui a representação da Secretaria de Saúde, da pessoa do doutor Júnior, que é da Coordenação de Vigilância Sanitária. Também tivemos aqui a representação da Cagésia, tanto o escritório local como o escritório regional, Itapipoca. Tivemos também a presença do pessoal da Cáritas, de Ocesana, para falar um pouco sobre a questão das cisternas. Tivemos também Cogé. Tivemos ainda a presença da Igreja Católica, aqui representada pelo nosso Pai, o Pai Davi e pelos Diágonos Absalves e Maria. E foi um momento extremamente importante para que a gente pudesse discutir a temática do saneamento básico, que é um dos temas da... que é um dos temas da campanha da fraternidade econômica em 2016. Bom, foi um momento positivo. Por quê? Porque trouxe à luz, meus amigos, a discussão sobre as várias interfaces do saneamento básico. envolvendo a área de abastecimento urbano, esgotamento sanitário e a questão também dos resíduos sólidos urbanos, que é o lixo produzido pela cidade. Bom, tivemos informações de grande relevância. Pudemos debater também temas de relevância. E eu gostaria de identificar alguns pontos que nós discutimos ontem. O primeiro deles é como a própria Secretaria de Saúde do Pentecoste informou, para vocês terem uma ideia da nossa situação, praticamente 75% das amostras de água que foram analisadas, que foram servidas à população do Pentecoste, aproximadamente 75% dessas águas estão contaminadas. Elas saem dentro do padrão, lá da estação de tratamento, e chegam às nossas casas, 75% já chegam praticamente contaminadas. Isso é uma situação gravíssima. Por quê? O que acontece no trajeto? A contaminação provavelmente ocorre nos canos e por aí vai, dentro do sistema que, infelizmente, é muito arcaico. Nós ainda temos a rede, o cano de amianto, está certo? E essa situação, que é educada, inclusive, ela é muito mais grave do seu distrito, distrito de Serrota, que hoje, inclusive, é o distrito de Pentecoste. A população de Serrota está ameaçada de ficar sem água. A grande realidade é essa. Há um problema seríssimo que o distrito está passando, no que diz respeito à questão do abastecimento de água, e é importante que nós nos apropriemos da situação, e, assim de tudo, que se sejam acompanhadas as medidas que estão sendo tomadas, não apenas pela Cagesse, mas também pelos outros órgãos associados, como é, por exemplo, a própria Secretaria de Escola de Saúde, como também o TENOX e também a COGÉ. A gente sabe que, quando se fala em água, normalmente se procura apontar o dedo e atribuir responsabilidade a algum órgão. Mas, na verdade, o que nós precisamos é do trabalho conjunto, parceiro, no sentido de evitar que a população receba água de baixa qualidade ou ainda que corra risco de ter suspenso o seu abastecimento. Então, lá, em Serrota, por exemplo, o grande problema é porque o açude assoriado, algumas práticas que estão sendo feitas pela própria comunidade e têm que levar essa consperação, mas só são feitas porque não há fiscalização adequada. Então, não se pode admitir, por exemplo, que uma pessoa use agrotóxico dentro do leito do açude ou na pera do rio, né? Então, esse resíduo de agrotóxico, uma vez o rio encha, ele vai parar dentro das casas dos moradores. Então, há que se tomar providências urgentes porque a situação, como a própria CAGES reconheceu aqui, o vereador Corinthians teve presente com a gente, assim como o vereador Vicente, o vereador Valdalice teve no início, mas teve que se ausentar para ir para outra reunião, mas a própria CAGES colocou que o problema envolve a questão da contaminação de água e riscos à saúde da população, tá certo? Então, lá ainda está em avaliação e se as medidas que foram tomadas, segundo o que a CAGES colocou, tá certo? A CAGES vai, se elas não sentirem efeito, a CAGES vai emitir um alerta no sentido, tá certo? No sentido de que, orientando a população de como deve proceder e acima de tudo, que não deve consumir a água. Aí vocês conseguem imaginar, tá certo? O que é para uma população... Quantos habitantes tem, vereador? Mas na região deve ser uns 4 mil. Então, você imagina só, se na região toda tem 4, 5 mil, pelo menos aí deve ter 3 mil, 3.500, 4 mil pessoas beneficiadas pelo sistema de anachecimento. Então, serão 4 mil pessoas sem água. Porque tem B... Então, assim, é importante que essa situação seja sonada, é importante que sejam feitos investimentos no nosso sistema de tratamento de água, tá certo? Na nossa captação, nós estamos assistindo a uma situação delicadíssima do ponto de vista de oferta hídrica, né? E não podemos assistir mais tranquilos e calmos uma situação como essa. Então, dentro do quinto ano de seca, quarto ano de seca, o açude continua assoreado e não se toma qualquer providência do sentido de proteger os nossos principais financiais. Açude Pereira de Miranda e açude Sebastião de Abreu. que recebem uma grande parte do esgotamento sanitário dessas populações. Então, não se pode mais conceber esse tipo de condição e há necessidade do e de investimentos. Então, é hora de cada colega vereador, que por acaso deve ser o deputado eleito, que os grandes grupos políticos tiveram seus deputados eleitos, a sua grande maioria, é hora de bater nas portas desses gabinetes e dizer olha, nós estamos precisando de investimentos no saneamento básico e pentecoste. Porque não adianta ficar com essa desculpa. Ontem foi falado, ah, não tem dinheiro, ah, não tem recurso. Tem recurso, sim. O que não tem é projeto. Tá certo? Não existe projeto. Por quê? Porque se tem saneamento básico em São Gonçalo do Amarante, se tem saneamento básico em São Luís do Curu, se está sendo executada obra de saneamento básico em Itatajé, por que não tem esse pentecoste? E, para nossa surpresa, segundo a informação que a gente tem, é que para ter os municípios pleitearem os municípios pleitearem a questão de recurso de saneamento básico, é necessário que eles tenham um instrumento, que se chama Plano Municipal de Saneamento Básico. E, pasmem, o valor desse plano, segundo a informação do secretário de meio ambiente, fica em torno de 170 a 280 mil reais. Ou seja, é um investimento altíssimo. E aí, Daniel, compensa? É lógico que compensa. Nós estamos falando de uma situação sanitária alarmante para o município de Pernambuco. Não apenas do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista ambiental. Estamos falando de uma obra que vai custar aproximadamente 23, 25 milhões de reais de investimento. E como que a Prefeitura não disponibiliza 170 mil ou 280 mil para esses fins? Se nós formos lembrar, Zé, 450 mil jogados no lixo, literalmente jogados no lixo, de uma manutenção irresponsável promovida pela Prefeitura no lixão da cidade. Então, vejam só. Se ele custa... Admitindo que ele custa 280 mil, os 450 mil que foram gastos, pagaria o plano municipal. E eu estou falando de recursos próprios. Eu não estou falando de recursos de convênio. Está certo? Os elementos de despesas são recursos próprios no município de Pentecoste. Então, isso só confirma aquela tese que nós sempre dizemos nessa casa. Tem o dinheiro e tem. O grande problema é que ele é mau gasto. E, muitas vezes, acabam deixando os secretários no rumo. O que o secretário do meio ambiente vai fazer numa situação dessa? Algo próximo com nada, infelizmente. Nós vimos aqui, passou uma proposta orçamentária. Uma proposta orçamentária onde a secretária do meio ambiente caiu se recuperando por outro. Sequer nós discutimos a proposta orçamentária. Porque o executivo simplesmente disse o seguinte. Olha, eu não quero saber de vocês. Eu vou aprovar o orçamento do jeito que está. Eu não vou cumprir a lei. Porque a lei disse que tem que ter audiência pública. E simplesmente passou. E acabou e ficou por isso mesmo. Então, é lamentável que essas coisas, infelizmente, ainda aconteçam no nosso município. E eu sempre tenho dica que o grande prejudicado é a população. E, nesse caso, uma situação mais grave, tá certo? O grande prejudicado, no momento, está sendo a população do distrito de São Paulo. Porque está correndo riscos seríssimos de não ter mais acesso à água, tá certo? Se a CAGES não está merecendo as medidas corretivas, e se a própria prefeitura não se somar aos esforços desses órgãos, tá certo? Para que coibam as práticas que estão acontecendo e que estão interligadas à questão do manejo da água e do tratamento da água. Bom, eu gostaria de colocar para os colegas o protocolo de um requerimento na qual nós solicitamos a manutenção do sistema de iluminação pública das grandes avenidas da cidade. Avenida Tabelião, Avenida Zé de Borba, Avenida Antônio Martins Bandeira, e também na rua onde está José Bruno da Silva. E se nós estamos falando isso, não adianta a prefeitura dizer que a responsabilidade não é da prefeitura, mas é da Coroas. Porque todos esses logradores são postes que são responsabilidade da prefeitura no escolar do intercosto. É incrível! Você passa o meu José de Borba... Você passa pela Avenida José de Borba Vasconcelos, Avenida Principal da cidade, na escuridão. Nós temos postes lá, na Avenida, que tem quatro luminárias, vai lá do Zezinho. Mas nas quatro luminárias apenas um acende. Isso sem contar o tamanho da copa das árvores, que também auxilia no processo e torna mais difícil a iluminação da via. Bom, o que isso pode causar, Daniel? Infinidade de problemas, como acidentes de trânsito, ou mesmo, podem ser uma chama para pessoas a provocarem delitos, assaltos, furtos, enfim. Prejudicando condições de segurança. Então, é importante que a prefeitura de Pentecostes ouvirem as coisas com a sua população. Aprenda... Aprenda da mesma forma que se dirigiu três, quatro anos atrás para pedir o voto, volte novamente e preste serviço e assuma a responsabilidade pela qual foram eleitos. Porque não adianta apontar o dedo. Então, eu não vou fazer porque é da Coelho. Eu não vou falar isso porque é do fulano, porque é do ciclano. Enquanto isso, a população fica a ver navios e fica completamente à margem de todo esse processo. E, por falar em trânsito, mais uma vez, mais uma vez, nós temos que subir essa tribuna, tá certo? Para lamentar a morte de mais um pai de família. Mais uma família pentecostense que foi vítima da violência no trânsito. Mais uma família que perde seu ente querido, tá certo? Por conta da irresponsabilidade. Essa que é a verdade. Agora, no último domingo, nós tivemos um acidente com a vítima fatal, né? Que foi o Geraldo Romão, que se acidentou, tá certo? E os primeiros indícios, os primeiros indícios, é de dar conta de que o condutor do veículo estava alcoolizado. Colheu o cidadão que ia da sua casa para uma determinada atividade, o pegou em cheio de frente. Então, nós não podemos mais compactuar com condições desse tipo, tá certo? Que só favorecem a impunidade. Tá certo? Só favorecem a impunidade. Então, cometeu-se um crime, o sujeito do pai de família morreu e fica por isso mesmo. E eu vou perguntar de novo. Quantas pessoas ainda terão que morrer para que se torne providência efetiva? Para que as próprias pessoas para que as próprias pessoas acordem, acordem, entendam que a combinação de alvo e direção de carro é uma combinação fatal. É uma combinação que leva riscos a quem assume o veículo e ela também leva risco a quem não tem nada a ver com a história. Então, em idade de segunda, não podemos mais compactuar com uma situação desse tipo. Bom, eu gostaria de comunicar oficialmente, né, durante esse período agora no mês de março, que foi o período que ocorreram, né, as grandes movimentações políticas, vereador Zezinho, assim como vossa excelência, como vereador Robert, como vereador Vicente.